A bola está rolando aqui em Araraquara para Botafogo em Ferroviária. Conversa com atacantes e zagueiros. Vitor na bola, o cruzamento é feito. A bola vai soar para o Augusto Ramos de cabeça na marca do pênalti. Olha a bola agora com o Igor tentando também o bate e rebate. Afasta a zaga da Ferroviária. O estreante da noite pelo Botafogo. O Kaique ajeitou grande bola para o Vitor. Fez o corte, vai pintar o primeiro gol. Cajuru, que defesa grande. Defesa do goleiro da casa. Davi esperta o zagueiro e fez o corte. Rolando a bola para trás. Vai dar seta para o Kaique. Quase chega o Kaique. Bolsas, bonés, chaveiros, kits escolares e muito mais. Fica na rua José da Silva, 1291. Olha o Pantera chegando. É a bola para o Carlão. Bateu para o gol. Gol. É do Pantera. 10 minutos e meio. Carlão abre o placar aqui na Arena Fontenova. Esse gol estava aparecendo. Estava merecendo o Carlão pelo esforço. Aos 10 minutos o Botafogo pressionava. Jogava melhor que o adversário. Marcava em cima. E na boa retomada ofensiva a bola sobrou. Limpa para o Carlão na cara do gol ali. Ele não perdoa. Carlão, camisa 11. Abre o placar na Arena Fontenova. O Pantera está bonito na frente. Está bonito. Agora no placar aqui em Araraquara. 1 para o Botafogo. Carlão marcou. 0 para a Ferroviária. Cortou. Fez o lançamento agora. É para o Baratela. A Beto na esquerda. Vai para o cruzamento. Mirou agora para o Vitor. Ajeitou de cabeça. Quase. E vem mais uma vez para o campo de ataque. É com o Augusto Ramos. Abriu para o Carlão. Quem sabe agora o segundo. A bola entrando. É gol. É do Fogo. E é de novo dele. Carlão invadiu a área. De pé na esquerda. Ele tentava o cruzamento para o Kaique. Mas antes a bola bateu na marcação. E tirou o goleiro Alexandre Cajuru. De qualquer possibilidade de defesa. A estrela é dele. Carlão. Camisa 11. Marca o segundo aqui na Arena da Fonte. Mas não pode a partir de agora dar bobeira. Luiz. Vai lá que o Botafogo está no ataque. É com o Gimenez. Vai tentar de pé na esquerda. Que coisa. Que lance lindo do Gimenez. Foi invadindo. Foi progredindo. E obrigou o goleiro Alexandre Cajuru. Os 43 minutos e meio. A fazer grande defesa de mão trocada. Vai sobrando agora para o Vitor. Quem sabe agora o terceiro. O Vitor. Passou da marcação. Faz o levantamento. Olha o Baratela. De pé na esquerda. Gol. É do Tricolor. Eu já vinha cantando a bola. Joga essa bola na área. E a zaga da Ferroviária está perdidinha. O Vitor ganhou a bola na disputa. Foi para o lance individual. Fez o levantamento. E aí o Baratela foi esperto. Se antecipou a marcação. Se antecipou o goleiro. E de pé na canhota. Só um toquinho. De leve. De leve. A bola foi morrer no fundo do gol da Ferroviária. Vitor. Em grande passo. Baratela agora. De pé na esquerda. O canhão está impedido. Faz o cruzamento que é melhor. Tocou para o Vitor. Vai pintar o quarto gol. Mais uma linda jogada do Botafogo agora. Vai tentando agora com o Neander. O chute é feito na trave. Está valendo tudo. É gol da Ferroviária. Me pareceu ali o atacante da Ferroviária em posição de impedimento. Estava à frente da zaga do Botafogo após a bola bater na trave. E o 9. William. William. Camisa 9. Desconta para o time da casa. Tem dois marcadores para passar. Abriu com o Kaique. Quem sabe agora o quarto. O cruzamento é feito. É para o Vitor. Gol. É do Tricolor. Vitor. Vitor. Camisa número 10. Na grande jogada. Ali armada pelo Kaique e depois pelo Carlão. A triangulação foi feita. O cruzamento foi feito lá dentro da grande área. A bola acabou batendo na marcação. E sobrou limpa. Livre de marcação estava o Vitor. E de pé na direita. Só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. E agora. Ergue o braço. Leandro Bizi o Marinho. E encerra para a festa da torcida botafoguense presente na Arena da Fonte. E você também em Ribeirão Preto, na região, em qualquer canto do planeta Terra. Acompanhando esta transmissão da TV Botafogo. Comemore torcedor. O Pantera atropelou a Ferroviária. Na verdade a gente já tinha mais ou menos ideia de como a Ferroviária atuava. Penso que é uma equipe competitiva. Uma equipe muito bem postada. A gente trabalhou durante esses dias para que a gente pudesse encaixar a nossa forma de jogar com eles. Desde o início a gente acabamos saindo para o jogo procurando o gol. Conseguimos abrir o placar. Porém eu coloco como um dos fatores determinantes a expulsão no primeiro tempo de um jogador deles. A gente sabe a dificuldade que se tem. Se quebra qualquer ritmo, qualquer esquema quando a gente tem um jogador a menos. A gente aproveitou essa oportunidade. Nos momentos de finalização a gente acabou sendo feliz. Eu acho que isso foi o grande diferencial. Alexandre, falando também um pouco desse meio campo que você teve também. E a atuação de um jogador especial que foi o Carlão. Que se entregou muito nesses 90 minutos. Ajudou lá atrás. Fez dois gols na partida. E na frente ali conseguiu segurar a bola nos momentos que tinha que segurar. É um jogador que chamou a atenção hoje. Sendo o melhor jogador da partida. Queria que você falasse um pouquinho mais desse jogador. Qual foi a importância dele apesar dos dois gols para o sistema tático do Botafogo? Um jogador jovem, porém, eu costumo brincar com ele. Jovem, porém, com bastante experiência. Um jogador já rodado, já passou por algumas equipes. Um jogador muito tático. Muitas vezes ele não tem aquela presença, talvez diária. Porém, a movimentação dele é muito boa. E na maioria das vezes abrindo espaço para os companheiros que vêm de trás. Então eu vejo o Carlão como uma peça fundamental nessa partida de hoje. Com certeza. Ferreira, como é que você avalia, por exemplo, a atuação de dois jogadores que hoje fizeram as estreias dele pelo Botafogo? O Arnaldo, que foi titular desde o início. E o Gabriel Nunes, que entrou no segundo tempo após a contusão do Baratela. Você gostou da atuação dos dois? Você a partir de agora já ganha novas opções? Meio de campo, sistema defensivo? O Arnaldo participou de uma forma natural, fechando o setor dele ali. A gente sabe que é um jogador muito técnico. Essa é a característica dele. Foi o que ele demonstrou durante a partida. Nos momentos em que a gente teve um pouco de dificuldade, ele fechou ali o setor dele. É o que a gente esperava. Em relação ao Gabriel, um jogador também com uma qualidade técnica, com um bom passe. Um jogador que no momento em que entrou, deu uma cadência. Apesar de que a gente, modificando a forma de jogar, no momento em que ele entrou, a gente passou a jogar de uma forma diferente. Porém, é um jogador que cadencia, um jogador com uma qualidade técnica apurada. Eu penso que são dois atletas que estrearam hoje e que vêm muito a somar com a gente. Alexandre, a gente sabe que com 3x0 no primeiro tempo, há um relaxamento normal para a volta do segundo tempo. O Botafogo entrou bem na segunda etapa, mas a Ferroviária buscando o gol a todo momento. O Botafogo ficou um pouquinho atrás. É de fato por causa desse resultado um pouco mais tranquilo? Ou teve algum outro fator que você observou que o Botafogo entrou abaixo nesse segundo tempo? A gente sabia, conversamos muito com eles dentro do vestiário em relação à volta para o segundo tempo. A Ferroviária teria que se expor um pouco mais. Eles mudaram a forma de jogar, colocaram 2, 3 zagueiros, liberaram a linha dos laterais que passaram a ser ala. Então, para que pudesse abrir o nosso time. Infelizmente, em determinados momentos, tivemos alguns erros, erros individuais. O que proporcionava a Ferroviária nos apertar um pouquinho. Porém, por felicidade, a gente acabou tendo uma reação diante de algumas modificações que a gente fez. E no final, a gente acabou ainda fazendo mais um gol para que pudesse segurar mais um jogo. A partir desse 4x1 contra um time que até então era imbatível, tinha passado praticamente 100% de aproveitamento do seu jogo, tinha empatado apenas um jogo a Ferroviária. E tanto uma campanha boa que continua na liderança, já ter feito 5 partidas até aqui. Como é que você imagina que agora as outras equipes podem passar a olhar esse Botafogo que entrou como um time cheio de garotos, para experimentar muita coisa, mas agora ganhou um 4x1 e mostrou que tem futebol, pode apresentar um futebol de gente grande. Você acha que a maneira como os outros times vão olhar o Botafogo pode mudar a partir de agora? E ao mesmo tempo também, como é que você vai fazer para controlar os ânimos, não deixar pintar um salto alto por ter um time tão jovem? Sem dúvida. A gente criou essa situação, esse resultado, porém, volta a dizer, é um jogo atípico pelo fato de eles terem perdido um jogador muito cedo. O placar é dilatado, mas a palavra é manter os pés no chão. A gente sabe da dificuldade, a gente olhando para o grupo, para a tabela, a gente vê aí um equilíbrio muito grande. Eu digo que as oportunidades, quando aparecem, a gente tem que aproveitar. Foi o que a gente fez hoje no jogo, mas a gente está consciente e no vestiário mesmo agora, na palavra final, a gente discutimos, a gente passamos para os meninos essa situação dos pés no chão, da simplicidade, mesmo porque ganharam o jogo e fizeram uma boa partida pela entrega que eles tiveram em campo. Então, a gente continua nesse mesmo ritmo, com bastante simplicidade, trabalhando forte, porque a gente sabe que as partidas seguintes vão ser, com certeza, partidas duras. Ferreira, você tem dois problemas aí também. Você teve que fazer duas alterações devido à lesão, do Igor e do Baratela. Acho que a do Baratela preocupa um pouco mais por ser joelho. Também fica essa incerteza na sua cabeça. Lógico que eles vão fazer exames quando chegar em Ribeirão Preto, mas também são duas coisas aí que vão ter que ser trabalhadas na semana, já pensar uma peça de reposição, pelo menos para o Baratela, que pelo que ele disse na final do jogo, acho que para o próximo sábado não vai reunir condições de jogo. É muito recente, né? Vamos esperar até amanhã, a gente vê a análise do departamento médico. Porém, claro, a gente já pensa em relação aos atletas que a gente tem aí para poder substituí-los. O próprio Gabriel entrou no jogo, entrou muito bem. A entrada do Igor também, que é um jovem, colocou uma jovem promessa, entrou na zaga. Já não sentiu o peso, já vinha fazendo na fase de preparação boas partidas, entrou muito bem também. Eu penso que é natural que aconteça situação de cartões, situações de contusão. E é importante que os meninos estejam preparados a todo momento para que possam entrar na sequência no time. Verdade, sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra o líder da nossa chave. Teoricamente, um jogo de seis pontos. Precisávamos desses três pontos para realmente encostar neles, não deixar eles distanciar. Mas quem vê o placar, pensa que foi fácil. Só quem estava ali dentro, quem viu aqui ao vivo, sabe o que foi o jogo. Acho que o time inteiro correu, o time inteiro veio com um propósito só. Respeitamos muito a equipe da Ferroviária. Tem um excelente time, dá o parabéns para eles. Mas hoje o nosso time estava na noite feliz. Qual foi a maior dificuldade? Você falou que o resultado não foi fácil dentro de campo para quem viu a partida. Qual foi a maior dificuldade do Botafogo, se você concorda comigo, se foi o segundo tempo, onde com 3x0 no placar o Botafogo deu uma relaxada? Acho que foi. Foi esses minutos no segundo tempo. Teoricamente, não tem como. A gente tenta manter a mesma concentração, mas com o placar elástico. O psicológico, teoricamente, já meio que afrouxa um pouco. Mas depois tomamos o gol ali. Foi onde eles nos deram um pouquinho de trabalho. Eles realmente vieram para cima. Mas a nossa equipe soube controlar bem a bola. Ali não dando mais oportunidades claras para eles de chance de gol. E na bola que nós tivemos ali, nós conseguimos fazer o quarto. Carlão, você disse aí que foi mais em função de um relaxamento do Botafogo. Você acredita que a postura tática da Ferroviária, com a presença de mais um zagueiro, quatro homens da linha de meio de campo, e buscando marcar a saída de bola do Botafogo, também dificultou no segundo tempo? Também. Acho que a equipe deles não tinha mais nada a perder. Já estava com o placar atrás. Eles se lançaram totalmente ao ataque, dando-nos as oportunidades do contra-ataque. Acho que faltou só um pouquinho mais a gente encaixar esse último passo ali no segundo tempo, para que a gente aumentasse mais ainda o placar. Então foi mais isso daí. Nós fizemos o que o professor pediu. No meio do segundo tempo, nós montamos a nossa linha no 4-1-4-1, para dificultar maior a entrada deles. Não que nós recuamos, mas até para dificultar um pouco a entrada deles e sair no contra-ataque, porque nós sabíamos que eles iam dar esses espaços para a gente. Mas foi mais nisso daí mesmo, na hora que eles colocaram três zagueiros, e depois se lançaram totalmente o ataque. Carlão, mesmo com a bola rolando, antes mesmo da expulsão do Renan da Ferroviária, o Botafogo já tinha o domínio do jogo. O Theo Ferreira disse que o resultado foi um pouco atípico, porque a Ferroviária teve um jogador a menos. Mas o volume de jogo que o time teve antes mesmo da expulsão é um fator que te anima para a sequência da competição, dá mais moral para essa equipe, que tem muitos jovens, tem muitos aí que estão começando a carreira na categoria profissional. Muito, muito. Todo dia, no nosso treinamento, o professor passa isso para a gente. Independente se é treino, se é jogo. Que a gente faça com maior intensidade. Até pelo fator de sermos muito jovens, então temos até mais fôlego aí para correr. Independente se a gente joga dentro ou fora de casa, para que a gente esteja o tempo inteiro a mais de 100 por hora. Então nós viemos aqui com o propósito, respeitando, lógico, a equipe da Ferroviária, mas viemos com o propósito de somar pontos. Saímos, esperamos um pouco eles, para ver qual era a intenção deles. E quando vimos que eles estavam nos respeitando, nós fomos para cima. Pegamos lá em cima, a todo momento, na hora que eles estavam com a bola, tinha um, dois nós para marcando. E foi assim que apareceu as oportunidades. Antes, até mesmo do meu primeiro gol, nós tivemos ali duas ou três oportunidades claras de gol, que já poderíamos ter saído do placar. Mas é assim mesmo. Agora é trabalhar da sequência aí, porque no sábado já tem outro jogo difícil. Carlos, a respeito de um aspecto que chamou a atenção nossa lá contra a Santa Cruzense, que em alguns minutos o Botafogo vencendo o jogo, faltava um pouquinho de experiência para segurar o jogo. Hoje, novamente, 3x0, vantagem no placar. Os jogadores souberam um pouco mais usar, entre aspas, essa malandragem. Acho que até exagero, porque o João Lucas em alguns momentos dava até o medo ali na comissão técnica de alguma cera que ele estava fazendo. É uma evolução também que o Botafogo tem que aprender, tem que usar na competição? Sim, sim. Nosso time é bastante jovem. Você pega a nossa média de idade, é dezenove anos. Muitos ainda estão jogando a primeira campeonato profissional da carreira. E isso daí é com o passar do tempo, com jogos, campeonatos, competindo, eles vão amadurecer. Eu também sou muito novo, me considero aí como experiente, mas eu sou novo ainda, tenho muito o que aprender. Já convivi com alguns atletas mais experientes já. Então tento até passar um pouquinho dessa calma aí para os meninos mais novos aí. Mas é coisa que com o tempo, com os jogos, na sequência do campeonato, nós vamos aprimorando mais ainda. O professor vai conversar com a gente, até nos próximos treinamentos vamos aprimorando isso. Porque é um fator que nos ajuda muito. Nossa equipe é muito técnica. E quando sai para o contra-ataque, a gente chega com 5, 6 e muito rápido. Então essa aposta de bola é muito importante. E quando a gente está com a vantagem no placar, é bom porque cansa o adversário.